Eu tinha me qualificado a estar disputando o cinturão com o Cain Velasquez depois da minha luta com o Roy Nelson, Valia, quem ganhasse ia disputar o cinturão. E eu tinha me qualificado a isso, só que depois da luta que o Cain lutou contra o Brock Lesnar, ele se machucou, estranhamente, porque apareceu essa lesão depois de dois meses, que ele já estava descansando, marcou a nossa luta e aí apareceu a lesão. Então foi uma coisa que me frustrou bastante, era uma oportunidade que eu estava esperando há muito tempo, e ainda estou, só que agora vai sair. Mas aí, como ele se machucou, eu pedi outra luta. Eu mesmo falei para o meu empresário, para falar com o UFC, que eu queria outra luta, eu não podia ficar parado tanto tempo, eu já estava parado há cinco, seis meses, então eu queria outra luta. E eles foram falar com o UFC lá, aí o Donald White teve a ideia de me colocar no Tuff, contra o Brock Lesnar, na edição 13 aí do Tuff. Mas, mas eu fiquei, porra, eu aceitei, mas eu fiquei, porra, eu não sei falar inglês direito. E nunca ensinei ninguém, entendeu? Eu não sou treinador. E como é que vai ser isso, não sei o que lá. O Donald White mesmo falou, ó, diga para ele, para ele relaxar, e nós sabemos que ele não fala inglês e tudo, é para ele relaxar e fazer e se divertir, fazer o que ele quiser lá dentro. Aí eu senti, aí eu baixou aquela responsabilidade, entendeu? Eu me senti um pouco melhor e até bem para ir lá e fazer, e gravar o Tuff, entendeu? Foi uma experiência muito boa, por quê? Eu aprendi muito, fiz bons amigos e aprendi muito, tanto ensinando, que eu saí, eu acho que até bem, eu saí de treinador, e tanto que eu aprendi também bastante inglês lá dentro, que eu aprendi a convivência, assim, no lugar, com pessoas que você não conhecia, mas que você acabou, que eu acabei me envolvendo e, tipo, criamos uma amizade, assim, o meu grupo era muito legal. Tudo que eu falava, eles aceitavam e seguiam o que eu pedia. Foi um clima bom que a gente criou lá dentro, um clima de respeito com todo mundo, e foi uma experiência, o Tuff foi uma experiência maravilhosa para mim. Eu faria de novo facilmente. Eu acho que foi até uma estratégia do UFC, porque sabiam que eu tinha condições de estar disputando o cinturão e queriam me fazer um pouco mais conhecido, né? Porque eu vendesse um pouco mais. E aí acabou que eu acho que funcionou, porque nas ruas, principalmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, muito, mas principalmente nos Estados Unidos, agora o pessoal me reconhece bastante nas ruas, e eu vou no shopping, o pessoal vem falar comigo, então isso, eu gosto muito disso, entendeu? É muito gratificante você ser reconhecido pelo seu trabalho. E eu acho que foi uma coisa boa, porque agora o pessoal está torcendo mais e sabem aí o potencial que eu tenho. Eu acredito em mim muito, entendeu? E eu acho que eu tenho um potencial bom para estar trazendo esse cinturão aí para o Brasil.